Ivan Santos Olha que prazer José Messias Marli Marlei Oi Raul, se você me permite Eu quero agradecer muito Porque graças a Deus Chega de saudade lotando Todos os cinemas E eu tenho que agradecer muito a você Fernando de Oliveira do Diário de São Paulo A crítica maravilhosa Que você fez do filme E exaltando o meu trabalho de atriz Muito obrigada E também a Silvia de Abreu Esse grande autor E diretor Que me passou e-mail elogiando O meu trabalho Sim Vocês agora vão aplaudir Esse grande ator Que também está com filme Na praça The Black Boa tarde Raul Boa tarde auditório Boa tarde Brasil Obrigado pelo convite Está sendo um prazer estar aqui E o nome do filme? Meu nome do filme é Jonathan Jonathan Maré na história de amor Dia 4 nos cinemas Por favor Não entrou ainda? Não percam Dia 4 Dia 4 de abril nos cinemas Valeu Obrigado pela presença Obrigado a você Está faltando um jurado Ao Temar Dutra Jr Vamos chamar a Valer Ivan Oi Raul Olha eu vou falar exatamente o que eu sinto Algumas músicas não necessitam de tanta expressão Mas essa música precisa de uma expressão muito mais forte Você tem que viver ela intensamente Eu não vou falar da parte vocal Mas de sentir e de transmitir o que tu está cantando Tu é bom? Acho que tu precisa só sentir um pouco mais Parabéns Valeu meninas Anne Lima Anne Pode entrar Anne Afinação Show Maravilha Ivan Afinadíssimos Profissionais Poxa Lanço CD Eu sou um dos primeiros a comprar Parabéns Gostou Simone Ih Ela virou pra você Nego É eu tenho uma Ivan Vem cá Vem cá Põe a mão na cobra aqui Vem cá Ivan Vem cá Oi Ivan Oi Ivan Vem cá Vem cá Vem cá Vai lá Já Você põe Eu tenho medo Na cabeça da cobra não Seu Raul Quem põe a mão na cabeça Pega no cobra Hein Quem põe a mão na cabeça Pega tudo Põe a mão na cobra Deixa eu colocar na cinturinha da cobra Mas na cabeça eu vou deixar o Junio pegar Seu Raul Se o senhor me permite Eu ia tirar a jaqueta durante a música Mas eu tô com muito calor já Então tira aí Você vai cantar Sempre tive tudo e tudo e sai Pegue a viola e a zancona que eu tocava Enche um bule de café em cima do fogão Jurado tá sabendo Quem recebeu um voto Volta Cadê a cobra? Cadê a cobra? Cadê a cobra? A cobra tá jantando A cobra foi jantar A cobra Ai, ai, ai Ivan Você fica com quem hoje? Eu fico com ninguém Deixa eu falar Eu vou ficar com o Júnior Bravo Simoni